Eita pessoal, que o vídeo de hoje promete, porque nós temos aqui em mãos, nada mais, nada menos, que o Xiaomi 13 Pro, com seu incrível processador, com a sua incrível câmera e uma bateria não tão incrível assim. Mas sim, vamos fazer aqui o unboxing e primeiras impressões do Xiaomi 13 Pro e vamos ver se o bicho realmente é arretado ou é conversa. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, e aí Gesiel, evoluiu muito em relação ao modelo anterior? Olha só, preciso ser sincero com vocês, se a gente olha os números, os megapixels das câmeras, se a gente olha a capacidade da bateria, a resolução da tela, a taxa de atualização, a gente pensa logo de cara, é mais do mesmo. Só que tem uma coisinha que quando muda dentro do smartphone, geralmente muda muita coisa, além dessa pecinha, que é o processador. E aqui sim nós temos o mais novo, o Snapdragon 8 geração 2. E com esse processador, vem várias e várias tecnologias que tendem ali a entregar uma performance, a entregar uma qualidade de câmera muito melhor. Mas antes de eu ficar falando que é a mesma coisa, o que evoluiu muito, isso e aquilo, vamos fazer o seguinte, vamos tacar o canivete pra cima, lacradinho, bonitinho, rapaz. Ó, 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 olha. Eita, é só vocês se inscreverem no canal, quem não tá inscrito, e todo mundo clicar no gostei pra esse vídeo ficar perfeito. E compartilha também por aí nas suas redes sociais, ajuda pra caramba, rapaz. Ah, pessoal, e eu já ia me esquecendo de mostrar um detalhe pra vocês aqui. Esse aqui é a versão de 12GB de RAM e 512GB de armazenamento interno. Existe também a versão, preste atenção, existe também a versão de 128GB e 256GB. A versão de 128GB tem a tecnologia UFS 3.1. O que diabo é isso, Jezeal? Você provavelmente não tá inscrito no canal, né? Porque eu sempre tô explicando pra vocês o que é. UFS é o padrão de armazenamento, a tecnologia do chipzinho, da memória do dispositivo. Quanto maior esse número, geralmente, né, obviamente, melhor e mais recente é essa tecnologia. A versão de 128GB tá ali no UFS 3.1, que é bom demais, é ligeiro, igual coceira de macaco, rapaz. Só que a versão de 256GB e 512, que é esse aqui, já é no padrão 4.0, padrão mais novo enquanto eu tô gravando esse vídeo. Inclusive, é a que vem, é uma tecnologia da Samsung lá, e é o que vem no S23, na linha S23. Então, temos sim, quase o dobro de performance de velocidade de leitura e escrita dentro do chipzinho de memória. Mas deixa de conversa, e vamos pro que interessa, pessoal. Vamos ver as funças do fio de uma égua. Olha só, já vou fazer o seguinte. Vou mostrar pra vocês o que é que vem aqui nessa primeira caixinha, que é a chavinha ejetora. Eu vou até tirar ela daqui, que eu quero mostrar o slot do chip pra vocês. Temos aqui, manuais. Olha só, manual pra cá, manual pra lá. Temos uma manual aqui, e temos a capinha. Capinha de silicone, basicona, mas pelo menos vem, diferentemente de outros fabricantes, né? Que tão tirada, tirando é tudo de dentro da caixa. Aqui nós temos uma capinha. Show de bola! Agora sim, pessoal. Agora vamos olhar pro fim de uma égua aqui. Inclusive, olha só, já temos aqui uma indicação que as câmeras foram desenvolvidas com a parceria aqui com a Leica, rapaz. Que é uma empresa especializada aí em lentes de câmeras e tudo mais. Temos aqui, ó, Leica Professional Optical Lens. As lentes realmente desenvolvidas pela Leica. O que já não é tanta novidade assim, já que os modelos anteriores da Xiaomi trabalha já em parceria com a Leica. Temos aqui sobre o processador, que eu expliquei pra vocês, que é o Snapdragon 8 Gen 2. Temos aqui uma tela com resolução 2K, rapaz. Eita, pega! 120 Hz de taxa de atualização. Tecnologia AMOLED, Dolby Vision e Dolby Atmos. Dolby Vision é imagem. Dolby Atmos é a tecnologia de áudio, áudio espacial. E o seu super carregador de 120 watts de potência HyperCharge, com suporte ao carregamento sem fio, de até 50 watts de potência. Isso é muita coisa, cara. A Xiaomi capricha demais quando o assunto é velocidade de carregamento. É bom demais. Inclusive, vou deixar links na descrição, caso você se interesse e queira comprar o seu Xiaomi 13 Pro com segurança. Clica no link aí e vai lá conferir. Mas vamos fazer o seguinte, vamos... Eita, pega, rapaz. Olha o catubo disso aqui, meu Deus do céu. Deixa eu tirar esse aqui. Tu é doido, eu queria tirar sem rasgar o plásticozinho. Ô, meu Deus do céu. Como é que eu consigo tirar isso aqui, amor? Vai ter que ser assim, não tem pra onde correr, não. Ó, ó, vai rasgar um pouquinho, vai. Mas eu preciso mostrar esse catubo aqui pra vocês, rapaz. Tu é doido, macho. Deixa eu tirar esse aqui também, esse adesivo. Pronto, tirei o adesivo aqui. Que maravilha. Olha isso, pessoal. Ó, tá dando pra ver aí. Eu não sei se pela câmera dá pra ter essa percepção. Mas é grande, virado na mulher, tá, rapaz. Confesso pra vocês que essa cor aqui era a que eu menos estava interessado em pegar, né? Eu tô recebendo antes do lançamento da versão global, tá, gente? Então eu não tive muito poder de escolha. Mas tem o branco, tem o verde e tem o azul também. Poderia ser qualquer uma dessas outras cores. Menos a preto. Porque assim, pra falar a verdade, pra fazer os takes, pra mostrar pra vocês, o preto não ajuda muito. Ele reflete demais. É um espelho, cara. Essa traseira é simplesmente um espelho. Eu tô me vendo aqui perfeitamente. Aí fica complicado de gravar pra vocês. Dito tudo isso, eu vou fazer o quê? Vou tacar-lhe o dedo aqui no botão de ligar e desligar sem dó nem piedade. Igualmente, você está caro aí no botão de gostei. Já tá ligando aqui a tela dele, ó. Efeito tá ali cascata um pouquinho. Já vem com uma peliculazinha de plástico aplicada. Isso é bom, eu gosto. Tem vários outros detalhes que eu acho que são importantes de eu passar pra vocês. Como, por exemplo, botão de ligar e desligar. Aqui são os botões de volume. Aqui na parte superior nós temos o microfone superior. Temos infravermelho, sim. Nós temos aqui o sensor que transforma o aparelho em um controle remoto universal. Onde você vai controlar a TV e os cambaus por aí. Temos um buraquinho aqui, que eu acho que é saída de áudio. Temos aqui microfone também. Mais um microfone, o bicho tem a microfone, viu? Aqui embaixo nós temos saída de som, mais um microfone, USB tipo C, slot do chip. Que eu já vou aproveitar e vou mostrar pra vocês, né? Olha só, lá vem. Lá vem ele. O slot do chip, que no caso você só pode usar um chip e dois chips. E não dá pra usar cartão de memória, não. Não dá pra expandir a memória, não. Inclusive, ele tem aqui... Eita, pega, toma cuidado, pessoal. Pra não fazer igual eu. Colocar do lado errado, viu? Mas vocês veem que eu não fossei. E temos aqui uma borrachinha, ó. Quase não dá pra ver. Mas ele tem, sim, uma borrachinha ali, porque ele tem proteção IP68. Finalmente, a Xiaomi tá meio que cedendo e começando a usar o IP68 nos seus aparelhos. Tudo bem que aqui é um top de linha. Nada mais justificável que ter a proteção, a certificação IP68, aonde você pode deixar ele submerso até um metro e meio de profundidade, por meia hora, na verdade, em água doce. Não é recomendado que faça isso, mas ele tem a certificação, então ele tem que, pelo menos, suportar algo próximo a esses números que eu expliquei pra vocês. Lembrando que outros top de linha da Xiaomi, como o 12S Ultra do ano passado e tal, já tinha essa certificação. Mas eu espero que eles comecem a colocar, pelo menos, em toda a linha mais premium deles, né? Pelo amor de Deus, Xiaomi. Escuta a gente, rapaz. Mas deixa eu colocar esse aparelho aqui de lado, que inclusive já tá aqui, ó, na MIUI 14, atualizadão, português do Brasil, bonitinho, show de bola. Fique aí de lado, porque eu quero mostrar pra vocês os acessórios. O que é que vem tanto aqui dentro? Vamos descobrir. 1, 2, 3 e... Pou! Eita, pega, rapaz. Temos um monstro de carregador de 120 watts de potência. É arretado demais, gente. Inclusive, a Xiaomi promete carregar de 0 a 100 esse aparelho em apenas 19 minutos. É incrível, né, como conseguiu evoluir bastante essa tecnologia. Esses novos carregadores, agora com a tecnologia lá, não sei o que, de nitrito de galho, né? Onde eles conseguem uma baita potência num espaço tão minúsculo, tão pequenininho. Você consegue carregar um notebook, cara. Antigamente, os notebooks, até hoje, né, vários e vários notebooks não chegam nem a usar essa potência toda aqui. Não suporta essa potência toda. E temos um celular, um negócio desse tamaninho aqui, que suporta. Já tem marcas aí dizendo que vai lançar carregador de 240 watts. Eu não digo é nada, mas depois que explodir, né? Mas, claro, é feito muitos e muitos testes antes de lançar no mercado, né? E temos aqui, olha só, cabo USB-C. Cabo USB-C, normal, padrão. Temos, ele é um pouquinho mais grosso do que o convencional, por conta da potência, né? Muita energia passando ali. E acabou. Basicamente isso. Não vem fone de ouvido e não vem mais é nada. Só isso mesmo. E já tá bom demais, né? Pelo menos vem capinha. E um carregador superpotente. Mas agora eu vou configurá-lo. Olha só, é o maior português do Brasil. Teclado do Google, eu sempre gosto de deixar. Vamos aqui pra frente. Ah, lembrando, pessoal, que sim, ele pega dois chips físicos. Mas ele suporta o S sim. Ele tem, sim, configuração de 5G. Rapaz, pelo amor de Deus, né? Ele tem tudo que há de mais moderno. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E. Cara, tem tudo. Inclusive, vou conectar no Wi-Fi aqui agora. E já já eu volto com as minhas primeiras impressões e com teste de gravação de vídeo. Algumas fotos que eu vou tirar com ele. Teste de jogos também no Xiaomi 13 Pro. Será que o bicho é arretado mesmo? Ou é conversa? Vamos pra segunda parte. E como já era de se esperar, aqui nós temos uma tela extremamente top. Inclusive, ela foi fabricada pela Samsung. Que no modelo anterior, era a Samsung E5. E agora nós temos a tela OLED Samsung E6. Em termos de tecnologia, temos aqui uma tela LTPO. O que quer dizer que ela tem taxa de atualização variável, podendo chegar ali até 120 Hz. Tem suporte ao Dolby Vision, ao HDR10+. O nível de brilho pode chegar a incríveis 1.900 nits. Pra vocês terem uma noção, o modelo anterior chegava ali no máximo a 1.500 nits. Quanto ao tamanho, podemos dizer que ela é confortável. Tendo em vista que as bordas deles são extremamente finas. Como vocês podem ver, tanto em cima, quanto embaixo. Já as laterais praticamente não tem borda. Já que ele tem um pouquinho ali daquele efeito cascata. A resolução, como eu já tinha falado pra vocês, é o 2K. Mas você pode mudar isso, deixar em Full HD. Consequentemente, você economiza um pouco de bateria. E a proteção do vidro é o Corning Gorilla Glass Victor. Se tem uma coisa que é muito difícil a gente encontrar hoje em dia. É tela ruim em smartphone top. Na verdade, tem intermediário pra cima. As telas hoje estão muito, mas muito bonitas. Super brilhantes. Cores vivas. Inclusive, você pode configurar o nível de cor, né? A saturação ali, o contraste. Ó, vem cá. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Vou entrar aqui em configurações. Olha só. Vamos aqui em tela. E aqui sim, a gente consegue mudar o esquema de cores. Como já é de costume, né? Em todos os smartphones. Aí temos aqui o modo vívido, que ele recomenda. Temos aqui o saturado, cor original. Ele vai puxar bastante pro amarelo ali. Temos aqui em avançado, aonde você pode puxar pro sRGB, pro DCI-P3. Que é uma gama de cores super completa, ideal, se eu não estiver enganado, para fotógrafos, né? Ele tem ali uma fidelidade de cor, na verdade. E aí você consegue fazer mais ajustes. Olha o tanto de ajustes que você consegue fazer, cara. É super completa mesmo essa tela, viu? Sensacional. Vou deixar aqui no recomendado mesmo. Eu acho bonito, eu acho que fica legal as cores. Temos aqui como fazer também, deixar as cores no modo adaptativo. Ele vai ajustar, né? A tonalidade, tudo de acordo com a luz ambiente. Isso é muito interessante. Quando você tá, tipo, no escuro, né? Durante a noite e tal. Que você quer preservar ali. Tirar um pouquinho ali do excesso de luz azul. Isso é muito legal. Aqui é onde você seleciona a resolução da tela. Você pode deixar em Full HD+, que ao meu ver, né? A olho nu assim, já tá muito bom, cara. Não tem do que reclamar dessa qualidade. Ou, se você é mais exigente, você pode colocar aqui no WQHD+, que vai trazer mais nitidez para a imagem e tal. Confesso para vocês que não é tão perceptível assim, tá? Mas tem gente que gosta. Então tá aqui, você seleciona se quiser. Taxa de atualização. Tem o recomendado, que é o automático, digamos assim. Que é o que ele vai entender o conteúdo que tá sendo mostrado. E vai ajustar a taxa de amostragem, quantas vezes ele vai atualizar a tela por segundo, de acordo com o conteúdo. Isso faz com que economize um pouco de bateria. Mas você pode simplesmente cravar aqui nos 120 e deixar uma sensação muito gostosa ao utilizar o dispositivo. Inclusive, você pode alterar individualmente essa configuração para cada aplicativo. Olha que legal. Isso aqui eu não tinha visto ainda nos aparelhos da Xiaomi. Eu acho que é novidade. Se eu voltar aqui e vir em configurações adicionais, nós temos uma configuração, uma opção que eu achei bem interessante. Preste atenção aqui. Olha só. Frequência cardíaca. Ele vai fazer a medição da frequência cardíaca utilizando o sensor de digital. Olha que interessante isso aqui. Vou botar meu dedo, vou tentar fazer um pouco de silêncio e em 15 segundos, ele consegue mostrar ali os batimentos cardíacos na faixa de... Eita, pegou um pico para cento e tanto ali. Eu acho que ele tá meio doido. Eita, rapaz. Eu acho que o ideal era eu não estar falando tanto, tá? E aí ele mostra aqui uma média dos batimentos cardíacos. É interessante isso aqui. Dá até para baixar outros aplicativos para usar essa função. Aproveitando que eu já estou falando do desbloqueio na tela, olha isso, gente. Esse leitor é extremamente rápido, cara. Pense aí no leitor muito rápido, ó. Ó, encostei aqui, já desbloqueou. Mais uma vez. Encostei, já desbloqueou. É muito, muito rápido. Não tem do que reclamar quando o assunto é desbloqueio pela digital. Aí temos também aqui, ó, extensão de memória. É aquela famosa memória RAM Plus, né? Que ele pega emprestado da memória interna e aí você pode selecionar entre 3, 5 ou 7 GB ou deixar desativado. Como ele tem 12 GB de memória RAM, deixa eu voltar aqui, pera aí. Vou mostrar para vocês aqui sobre o aparelho. Vamos aqui em todas as especificações. Vocês estão vendo ali, ó, que ele já tem 12 GB de memória RAM. É memória até, mano, é chegada além, rapaz. Acredito que nem precisava ali deixar aqueles três. Mas caso você queira, você pode deixar ali. O processador, como eu já tinha mostrado para vocês, é o Snapdragon 8 geração 2. Super potente. Temos aqui, como eu falei para vocês também, o armazenamento interno de 512, mas ele tem a versão de 128 e 256. No começo do vídeo eu expliquei para vocês a diferença, né, do de 128 para os demais. Temos aqui a MIUI 14.0.11 também sobre o Android 13. Já temos aqui o Android 13. Não poderia ser diferente, logicamente. E claro que temos várias outras configurações aqui. A Xiaomi realmente, aparelhos da Xiaomi são bem ricos em funções, em opções que você pode configurar aqui. Inclusive, recomendo muito que se você tem um aparelho da Xiaomi, você fique aqui mexendo nas configurações, porque você vai descobrir várias coisinhas super legais que dá para fazer. Um exemplo disso é aqui em Apps, onde você pode duplicar os seus aplicativos. Ah, Gesiel, eu queria ter dois WhatsApp no meu celular. Tudo bem, é porque eu não tenho instalado aqui, mas você pode clicar aqui e duplicar o WhatsApp. Você tem dois WhatsApp no mesmo celular e vários outros aplicativos que dá para fazer isso também. Dá para gerenciar aqui, obviamente, os aplicativos, os apps do sistema. Qual é o aplicativo nativo de navegação, Gesiel? Você pode colocar como padrão aqui o Google Chrome, por exemplo, entre outros. Então, realmente, o sistema da Xiaomi não é à toa que é considerado um dos melhores sistemas. Teve meio capengando de uma época para cá, de alguns anos para cá? Teve, né? Muitas falhas, muitos bugs. Não que as outras marcas também não tenham, mas eu acho que a Xiaomi perdeu um pouquinho ali a mão em algum momento e está tentando se encontrar com a MIUI 14. Para quem fica reclamando aí que eu só testo o COD, olha só quem foi que eu instalei nesse aparelho. Justamente ele, pessoal. Gente Impact, esse jogo que vocês fazem é a maior questão que eu teste. Confesso para vocês que eu sei qual é a graça desse jogo, mas cada um com seu cara da qual, né? Olha só, ele está rodando extremamente bem, pessoal. Muito, muito bem mesmo. Ah, Gesiel, e qual é a resolução? Acho que ele está rodando. Tá, vocês querem que eu mostre? Eu mostre. Eu vou vir aqui, eu vou vir em ajustes e olha o que eu coloquei aqui de gráfico. Eu botei e foi para atorar, macho. Qualidade gráfica. Botei no personalizado. Na verdade, eu tinha botado aqui no extremamente alto, tá? Ele que mudou sozinho. Aí tem ali, ó, resolução de renderização. Botei no alto. Qualidade das sombras. No alto também. Qualidade dos efeitos dos altos. Eu botei e foi para atorar mesmo. Então, olha isso. Olha como ele está se comportando aqui, ó. Vou até botar o volume no máximo, que o som desse aparelho é muito bom, tá? Ele sai som aqui embaixo. Tem alguém jogando coisa em mim aqui. Ele sai som aqui embaixo e aqui em cima ao mesmo tempo. Lógico que o som aqui de cima é inferior ao som de baixo, tá? O som que sai aqui embaixo é bem superior. Tem uma qualidade sonora boa, um volume bom. Mas assim, junta os dois, fica bom. Fica arretado demais. Tá, Danilo disse que é para eu matar o bicho aqui, porque, né? Não sei por que que eu tenho que matar ele. Eu não gosto dessas coisas de agressão. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos atrás dele ali. É um preá. Deve ser um preá esse aqui, ó. Vai, vai, vai. Bota para atorar nesse cavalo aí, vai. Aí, rapaz. Morreu não? Ele não morre não, Danilo. Esse bicho, ó. O bicho é poderoso, rapaz. Aí, toma ali. Espera aí. Vou soltar um poder nele aqui, ó. Aê, rapaz. Finalmente, olha aí. Tomei a vida dele. Mas roda, gente. Roda extremamente bem. Mas claro que eu não vou mostrar só esse jogo, tá? Primeiro, deixa eu mostrar para vocês aqui o Game Turbo. Que isso aí, Geseo? O Game Turbo, como você já conhece, vocês que são inscritos no canal aqui, é o gerenciador de gamers da Xiaomi. É onde você pode utilizar aqui a aceleração. Ele vai focar ali no modo desempenho. Ele vai mostrar o FPS. Ele mostra uma média ali também do FPS. Tem o modo não perturbe, para ninguém estar ali incomodando na hora que você estiver jogando. Geseo, começou a dar umas travadinhas, macho. Tá pesado. Aí você clica aqui em limpar a memória. E ele vai dar uma limpada na memória RAM. Olha só, liberou um pouquinho da memória RAM ali. Tem aqui para gravar a tela. Tem configurações de CDQ. Tem muito. Tem como transmitir ali também. E tem o alterador de voz, que eu já falei para vocês, que é muito legal. A galera gosta de ficar aloprando com isso aqui. Ou você pode deixar sua voz original, voz de menina, mulher, cartoon, robô. E esse outro aqui, que é, fica uma voz mais grossa, né? Uma voz de homem. Ideal para as meninas que gostam de aloprar nas jogatinas aí. Mas beleza. Vou sair daqui, peraí, vou deixar aberto, tá? Vou deixar ele aberto aí. Vou abrir aqui o Game Turbo. Vamos entrar aqui, ó. Tem o PUBG, tem o COD. Vamos botar COD, porque o COD, vocês sabem, é parâmetro, meu irmão. Eu estou abusado já de tu abrir COD. Gente, mas se eu não abrir COD em todos os celulares, como é que vocês vão saber a diferença? Por exemplo, eu testei recentemente agora o S23 Ultra, um monstro da Samsung. E abrir COD nele, mostrei as configurações máximas que ele consegue rodar. Se eu não abro aqui e mostro para vocês, como é que vocês vão saber se esse aqui roda uma configuração mais alta do que o S23 Ultra ou mais baixa? Ou igual? Tá vendo que é importante? Eu acho que é importante. De qualquer forma, já abriu aqui o jogo, o ligeiro igual coceiro de macaco. Vou abrir aqui configurações, áudio e gráficos. E olha só que interessante. Ele roda a taxa de quadros no Ultra e a qualidade gráfica. Olha aí, ó. No médio. Por que eu estou falando isso? Porque o S23 Ultra ficou limitado aqui. Quando você coloca em Ultra na taxa de quadros, ele fica limitado ao baixo. Se você joga para o médio, alto ou muito alto, ele derruba aqui do Ultra. Fazendo com que o FPS caia. Então temos sim aqui um aparelho que está mais otimizado, digamos assim. A Xiaomi fez uma parceria, alguma coisa aí, para eles liberarem uma configuração um pouco maior. Tendo em vista que a resolução não, o processador, a memória RAM, as configurações do S23 Ultra é basicamente a mesma, né? O mesmo processador, a mesma tecnologia de armazenamento interno, da memória RAM também. Então não tem desculpa. Os dois são monstros em termos de desempenho. Mas aqui a gente consegue rodar com uma qualidade um pouco superior. Olha só, pessoal. Vai começar. Presta atenção aí na inicialização. Não, animaçãozinha, já carregada, bonitinha, como tem que ser. Danilo não configurou minha arma. Tu já configurou minha arma, Danilo? Essa daqui? Já. Ela está com aquele esquema lá de segurar bem a mira, não fazer muito aquele recuo? Não. Configurei ruim só para... Mas rapaz, bicho, essa aí não existe não. Pô, eu vou botar sua conta aqui nesse celular, viu? Seu filho de uma égua. Por isso, pessoal. Por isso que eu estou perdendo direto nas partidas aqui do COD. Porque Danilo está sabotando. Danilo está sabotando minhas armas aqui. Olha, deixa aparecer um ali, ó. Tu viu que quase aparece um caba ali, não foi? Hum, espera ainda. Vamos atrás dos cabos. Aqui um. Olha, se lascou todinho. Ei, ligeirinho aqui, olha. Toma no pé do ouvido, safado. Olha, presta atenção aí. Eita, bomba, 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 bomba. Sai, 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 sai. Mete, pega, pega. Eita, pega. Quase que eu derrubava tudinho. De qualquer forma, eu quero que vocês prestem atenção aqui no seguinte, ó. Ó, espera ainda. Deixa eu só detonar esse caba aqui. Eita, valeu, meu amigo. Valeu, valeu. Deixa eu botar para correr aqui. Eu quero que vocês prestem atenção no FPS, ó. Vou botar para correr. Vai, trava aí, filho de uma égua. E, ó, olha o FPS lá em cima, ó. Tem que clicar em acelerar. 113, 120. Ó. Ah, é assim, é? Toma, sem vergonha. Ó, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Vou botar para correr e vou abrir o FPS lá, ó. Ó, ó, ó. 119, 122. Tem gente que diz que isso é bug, tá? Que o aplicativo Game Turbo está bugado e fica mostrando esse FPS lá em cima. Eu não sei dizer isso para vocês, porque uma coisa é fato. Olha a fluidez disso daqui, velho. Meu Deus do céu. Ah, fui de uma égua. Ó. Aí, tá pegando. Mas olha a fluidez disso, gente. Muito boa, cara. Muito boa mesmo, ó. Não tenho do que reclamar de jeito maneira. Aí. Tome. Mas como nem tudo são flores, tem uma coisa aqui que com certeza vai incomodar muita gente. Bateria. Oxê, Gisele. E não é boa, não? Eu não ouvi dizer que é boa a bateria dele. Não é ruim, mas poderia ser melhor. A maioria dos top de linhas hoje em dia, tá aí na casa, a bateria fica na casa dos 5.000 mAh. Que pra mim, tá de bom tamanho. É aquela famosa bateria que em uso moderado, você usa um dia tranquilão, chega no final da noite ali, ainda tem bastante coisa. Sim, tem uma sobra de uma gordurinha ali, digamos assim. Aqui dentro, nós temos uma bateria com 4.820 mAh. Isso quer dizer que ela não é ruim, tá? De maneira alguma. É uma bateria boa, tá aqui dentro, beleza, maravilha. De maneira, inclusive ele tem o sistema de carregamento sem fio, ele tem a bobinazinha aqui que você chega na base, só coloca ele assim e ele já começa a recarregar. Suporta até 50 watts, como eu já falei pra vocês, sem fio. E tem o carregamento reverso. Reverso sem fio, tá? Sem fio. Ah, Gisele, eu tenho um fone de ouvido que carrega sem fio também. Eu tenho um smartwatch, eu tenho qualquer outro celular que suporta o carregamento sem fio. Eu vou conseguir recarregar esse dispositivo usando ele? Vai, você vai fazer isso aqui, ó, preste atenção. Vem aqui em cima, ó, vamos procurar aqui o que é, cadê, cadê ele aqui? Eu tinha visto. Aqui, preste atenção aqui, ó, carregamento reverso, sem fio reverso, tá vendo? Não mostrado, não, entendido, beleza. Ativado, a gente vai simplesmente fazer o quê? Colocar o outro celular ou outro dispositivo que tenha suporte ao carregamento sem fio aqui atrás. E ele já tá mandando a carga dele, que tá aqui dentro da bateria, pro outro dispositivo. Lembrando que esse carregamento reverso é limitado a 10 watts de potência, que pra mim já é muita coisa. Caramba, tá, nossa, tá sem fio. E tá jogando de um celular pro outro. A maioria dos smartphones que tem essa funcionalidade, eles ficam muito limitados ali na casa dos 4.5, na casa dos 5 ali, mais ou menos. A Xiaomi colocou um carregamento reverso arretado. Podemos dizer que é arretado pra esse tipo de funcionalidade. Agora vamos falar delas, das câmeras desse aparelho. Porque se o Catumbo é grande, será que a qualidade é tão grande quanto? Vamos descobrir agora. Abri aqui o aplicativo de câmera, a gente já vê o quê? Que aqui em cima nós temos várias opções. A principal aqui, que a gente já mete o olho nela, é isso aqui, ó. Leica. O que é isso aí, Giselle? Isso aqui é um perfil de cores, né? Um perfil de fotografia calibrado por essa empresa, pela Leica. Que tem o modo Leica vibrante e tem o Leica autêntico. Pra quem gosta de fotos mais coloridas, recomendo que deixe no vibrante. Ou faz o seguinte, teste. Tira umas fotos com um modo, depois você tira outras fotos com outro modo. Na mesma foto, na verdade, no mesmo ambiente ali e tal. E aí você vai conseguir perceber. É uma calibragem que pra muita gente, cara, nem fede nem cheira. Confesso pra vocês que tirei várias fotos com ele. E em alguns momentos a gente percebe que beleza, faz uma diferença. Em outros nem tanto. Qualquer forma, vou deixar o link aqui na descrição pro Google Drive. Onde vocês podem ver sim todas as fotos que eu tirei com ele em tamanho real, em resolução original, ampliar, verificar todos os detalhes, nitidez, ruído e escambau, tá bom? Antes de eu mostrar pra vocês algumas fotos aqui, eu quero mostrar o seguinte, porque ele tem algumas câmeras, não são poucas. Ele tem a câmera principal de 50 megapixels, ele tem a câmera ultra-wide, também de 50 megapixels, e ele tem uma câmera de zoom de 2.3, 2.3x, o que é esquisito, né? Poderia ser só 3x, né? Mas é 3.2x, olha eu doido aqui também, eu tô mais doido que a Xiaomi. E a câmera frontal tem 32 megapixels de resolução. E eu quero que vocês façam suas apostas. E aí, essa câmera frontal vai gravar vídeo em 4K ou não? Não. Coloque aí que daqui a pouco eu mostro pra vocês se ela grava ou não em 4K. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês são os modos, tá? Ele tem o modo foto, ele tem o modo... Eita, passa direto pelo modo vídeo, rapaz, pra vocês não ver. Aí tem o modo documento aqui pra ele escanear documento. Muito legal isso aqui, cara. Muito legal esse modo. Mesmo que o papel esteja lá todo troncho assim e tal, você consegue fazer uma foto ali... Tipo, a gente chamava de Xerox, né? Antigamente. Mas é muito legal e útil esse modo aqui, tá? Vamos lá. Modo noturno e mais. Aqui em mais a gente tem fotos que a gente pode tirar em 50 megapixels na resolução máxima da câmera. Vídeo curto, panorama, vlog. Esse modo vlog eu já mostrei pra vocês em alguns outros vídeos. É bem legal, dá pra fazer uns trailerzinhos, uns videozinhos bonitinhos, ó. Enfeitadozinho e tal. Recomendo que você use, tá? Recomendo que você use porque vale a pena. Tem o câmera lenta aqui. Se você vem aqui, você vai ver que ele pode gravar até 1920 fps. Isso é fps até, mano, é chegada além, rapaz. É o super câmera lenta em Full HD, tá? Dá pra fazer isso. Só pra vocês se ligarem do que é que eu tô falando, presta atenção no seguinte. Olha esse câmera lenta aqui, ó. Pera aí, eu vou botar aqui e vou soltar isso aqui, ó. Um, dois, três e... Pronto, foi. Eu espero que eu tenha pego, né? Vamos assistir. Ué. Eita, perdi o time, pessoal. É, infelizmente não pegou em câmera lenta caindo. Tem que acertar o tempo certo, tá? Só mais uma tentativa. Vambora. Lá vai. Pronto. Eu acho que agora foi, hein? Vocês viram que tem que deixar ele vim, vim, vim. Aí no finalzinho ali é que ele pega o câmera lenta. Quer ver, ó, ó. Presta atenção. Eixe, olha aí, rapaz. Tu é doido, mas isso sim é... Eita, pega. Quase desmonta tudo, rapaz. Ó. E é porque vocês assistiram sem ser o vídeo original. Vou botar o vídeo aqui original aqui do lado, ó. Vou botar, reproduzir. Ó lá, ó. Lá vem, lá vem caindo. Rapaz, muito legal esse câmera lenta. Gostei, viu? Ó, quando ela bate na mesa, você chega a ver o bicho, né? Que a olho nu, obviamente, que a gente não consegue enxergar esses movimentos. Então, que legal. Isso aqui é uma função muito legal e útil pra muita gente que gosta de fazer vídeo em câmera lenta em Full HD, hein? É um diferencial legal também. Agora vocês estão vendo algumas das fotos que eu tirei com ele. Como vocês podem ver, obviamente, que a qualidade é muito, mas muito boa. Agora eu preciso ser sincero com vocês. Eu estou decepcionado. Estou aqui começando o teste de gravação de vídeo que eu sempre faço em todos os aparelhos que eu testo. Começando pela câmera frontal em Full HD. Pessoal, nós estamos falando de um celular super potente. Um celular incrivelmente potente. Tem um processador, tipo, cara, que dá peia em muitos e muitos computadores gamers por aí. Mas só filma em Full HD na câmera frontal. Não suporta o 4K na câmera frontal. Onde é que a Xiaomi está com a cabeça? Meu irmão, eu meio que já cansei de criticar, velho. Eu não sei mais o que eu falo, gente. Eu não sei mais o que eu falo. Tudo bem. A qualidade de áudio pode estar incrível. A qualidade da estabilização deve estar muito boa. Eu olhando aqui na tela está incrível também. Estou caminhando normal aqui, tá, gente? E a imagem está super lisa, né? Ó, super fluida. Mas a gente merece um 4K, Xiaomi. A gente merece um 4K na frontal também, filha de uma égua. Outra coisa. A gente merece trocar de câmera durante a gravação. E você não nos dá essa possibilidade. Sem vergonha. Meu Deus do céu, eu fico indignado, rapaz. De qualquer forma, essa é a qualidade de gravação de vídeo da câmera frontal do Xiaomi 13 Pro. Agora vamos colocar na câmera traseira. Nas câmeras traseiras, na verdade. Porque essa, sim, suporta o 4K 60fps. Agora sim, né, pessoal? Estamos aqui em 4K. Nitidez geralmente incrível, maravilhosa. Estabilização também. Sensacional, correto? Mas não conseguimos, estamos 4K 60fps, tá? Não conseguimos trocar de câmera durante a gravação. Temos que parar de gravar, mudar a câmera e aí começar a gravar de novo. Jeziel, mas se tu reduzir, macho, a qualidade para o 4K 30fps, consegue? Consegue. Mudar, alternar entre as câmeras traseiras. Ainda não dá para alternar para a câmera frontal, tá? Durante a gravação. Então, em 4K, até porque ele não suporta o 4K na frontal. Então, né, seria esquisito se ele tivesse como fazer essa troca. De qualquer forma, essa é a qualidade de gravação de vídeo em 4K 60fps com a câmera principal traseira. E aí, arretado demais ou é conversa? Eu estou caminhando aqui, passando pela sombra, passando pelo sol, justamente para vocês terem essa percepção, tá, gente? De como é que ele se comporta em diferentes situações. Vou fazer o seguinte agora. Eu estava pensando em botar em 4K 30fps para poder a gente ficar brincando aqui, alternando de câmera. Então, eu vou fazer isso. Vou parar aqui na sombrinha e vou mudar a resolução. Pronto, parei de gravar. Coloquei em 4K 30fps nas configurações. E comecei a gravar aqui com a câmera ultrawide. A câmera mais aberta. É isso aqui que vocês estão vendo. Olha só. Vou virar aqui contra o sol. Agora vamos aqui a favor do sol. Por quê? Porque nós estamos aqui com a câmera ultrawide. Estou usando a câmera mais aberta. Vou fazer o quê agora? Vou clicar aqui para ele dar um zoom. E vocês vão perceber que ele vai trocar de câmera. Vai chegar no momento que ele vai fazer uma tremidinha assim. Ele vai trocar a câmera. Preste atenção. Estamos aqui dando zoom. Viu aí? Perceberam que ele fez um movimentozinho? Porque ele trocou para a câmera principal traseira. Que tem uma qualidade sensacional. Absurda. Gesiel, tu ainda consegue dar mais um? Consigo. Eu vou aplicar mais um aqui agora. Está em 1X. Eu vou para 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2X. Agora 3X. Pronto. Perceberam que ele mudou? Porque agora nós estamos com a câmera zoom. Uma câmera mais aproximada. E outra coisa. Percebam. Eu vou caminhar um pouquinho aqui. Mas percebam que mesmo com essa câmera zoom. A estabilização ainda está muito boa. Estou caminhando normal aqui, pessoal. Com o celular na mão. E olha isso, gente. Muito boa, cara. A estabilização. Olhando aqui na tela, está realmente muito top. Consegue dar mais um, Gesiel? Consigo. Vou tentar dar um zoom lá naquele passarinho. Vamos lá. Zoom. O máximo que a gente conseguir é... A gente consegue 15 vezes. Eita, foi embora. Foi embora. Voou, rapaz. Filho de uma ego. Esperasse. Eu estou com 15 vezes de zoom aqui. Lógico, perde bastante qualidade. Porque é um zoom digital. Vou voltar agora. Estou voltando. Percebam que ele vai mudar. Mudou. E mudou. Agora eu estou na câmera ultra-wide. A câmera mais aberta. Que eu vou virar para mim aqui. Vou virar para mim para vocês verem como é que se comporta com o braço esticado. Essa câmera mais aberta. Essa câmera ultra-wide. Em 4K 30fps. Ela suporta o 4K 60. Mas você tem que começar a gravação já usando ela. Muda a configuração para 4K 60 e começa a gravar com ela. E aí você não consegue mudar para a principal ou para a zoom e vice-versa. Entenderam? Dá para gravar em 8K, Gesiel? Então dá. Dá para gravar em 8K. Eu particularmente não vejo muita necessidade disso. Eu preferia que ele gravasse pelo menos 4K na frontal. Eu abriria mão tranquilamente do 8K nas traseiras. Mas é isso gente. Esse foi o teste de gravação de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários se você esperava mais desse aparelho. Ou está bom demais da conta e eu que estou sendo chato. Vamos lá. Vamos terminar o vídeo. Pois é. Se tem uma coisa que me deixa muito indignado ao testar os aparelhos da Xiaomi. É essa limitação sem vergonha de não gravar em 4K na câmera frontal. Isso é simplesmente ridículo. Mas eu já critiquei tanto que já ficou provado que eles não estão nem aí para a nossa opinião. Infelizmente eles não nos dão ouvidos. De qualquer forma vocês viram. A qualidade é boa. A qualidade mesmo em Full HD da câmera frontal é arretada. Mas bem que merecia o 4K. Já nas câmeras traseiras não tem o que falar. Realmente incrível. Dá para mudar de câmera durante a gravação se for 4K 30 como eu expliquei para vocês. 4K 60 não dá para fazer isso. Assim como vários outros top de linha. Tem essa limitação. Agora obviamente eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. O que você achou do Xiaomi 13 Pro? É um baita de um smartphone? Sobre o preço eu não tenho como falar para vocês. Porque eu estou gravando o vídeo antes dele ser lançado. A versão global. Então eu não tenho acesso a preço. Por enquanto. De qualquer forma eu vou deixar aí na descrição o link para compra. Caso você se interesse. Quem quiser importar. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau.